Bom, então você chegou nesse vídeo porque você tem um grande potencial, você tem uma mensagem muito legal pra passar, e você quer passar essa mensagem através de vídeos aqui no YouTube. Existem alguns fatores que diferenciam um bom vídeo de um vídeo ruim, um vídeo que as pessoas vão querer assistir, de um vídeo que as pessoas definitivamente vão abrir e vão fechar ou nem vão abrir o seu vídeo. Hoje eu vou te dar três dicas de como fazer bons vídeos pro seu canal no YouTube. E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Flash, e hoje eu vou te dar três dicas de como você pode fazer vídeos muito melhores, muito bem elaborados pro seu canal no YouTube. Vídeos que vão conseguir se comunicar bem com o seu público, que as pessoas vão assistir até o final, erros básicos que você não pode cometer. Basicamente tem muita gente que cria hoje o canal no YouTube, e fala eu quero postar vídeo, eu quero ter muita view, e a pessoa comete erros absurdamente bestas. Então, você vai ver hoje como não cometer esses erros, e algumas dicas de como fazer um conteúdo ainda melhor. Antes de eu começar, eu quero te pedir pra se inscrever no canal, lá na frente você vai entender, quando você começar a postar os seus vídeos, você vai entender a importância que isso tem. É muito importante pra mim que você deixe o seu like nesse vídeo, pra que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e entregue pra mais pessoas, que você se inscreva no meu canal, e que você aperte aqui no sininho pra que você receba os avisos, quando eu postar vídeos novos, né? A minha intenção é postar bastante vídeo aqui, ensinando coisas sobre o YouTube, como fazer vídeo, como editar algumas coisas, como gravar, truques com câmeras, dicas, tudo isso, tanto aqui quanto lá no meu Instagram, onde você também deveria me seguir. Lá no meu Insta eu vou te mostrar o making of dos vídeos que eu gravo, pros canais que eu trabalho, as dicas que eu pego e passo aqui, eu geralmente passo alguma coisa por lá também, você vai poder acompanhar todo o meu trabalho por lá também. Então me segue no Insta, se inscreve no canal, aperte o sininho e deixe o seu like, beleza? Bom, então a primeira dica que eu vou te passar nesse vídeo é, defina o seu público-alvo. Tem muita gente que entra no YouTube e pensa assim, eu preciso fazer vídeos, eu preciso ter bastante inscritos, eu preciso ter bastante viu. Não é errado, tá certo. A questão é que, a partir disso, ela toma uma decisão errada, que é, como que eu faço um vídeo pra que muita gente goste dele? Esse é um pensamento errado, por mais incrível que pareça. Pensa bem, se você faz um vídeo tentando agradar o seu vizinho, a sua mãe, a sua tia, o seu amigo do trabalho e a sua neta, dificilmente você vai criar um vídeo que vai agradar tanta gente, nem a Rede Globo, nem o SBT agrada tanta gente assim. São públicos diferentes, pessoas que gostam de coisas diferentes, pessoas que têm interesses diferentes. Você dificilmente vai conseguir agradar todo mundo. E o problema é que quando você tenta agradar todo mundo, geralmente você não agrada ninguém. Se você tentar ser bom pra todo mundo, você vai ser mais ou menos pra todo mundo. Então é melhor você escolher alguém, você falar assim, eu vou ser bom pra essa pessoa, pra esse público, e foca nela. Não tem problema você não ser excelente pros outros, você não ser bom. A questão é, se tiver um cara que vai olhar pra você e vai falar, esse canal é muito bom, eu adoro o conteúdo que tá aqui, é muito legal, eu me identifico muito com os vídeos. É muito mais valioso você ter esse cara do que você ter várias pessoas que falam, ah, é um canal mais ou menos lá que postam os vídeos. Até porque essas pessoas, elas não vão ficar muito tempo no seu canal, elas vão assistir um vídeo e vão embora, elas não vão se inscrever. Basicamente você não vai conseguir ter inscritos, você não vai conseguir crescer dessa forma. Você cresce quando você tem um público-alvo bem definido. Pra que você defina o seu público-alvo, você deve esclarecer algumas coisas, dentre elas eu vou falar as mais importantes. Idade, você deve definir. Meu público vai ter, por exemplo, entre 18 e 25 anos. É uma faixa etária. Defina a faixa etária do seu público. Defina os interesses do seu público. O que você vai postar no seu canal? O seu canal é um canal que vai postar vídeos sobre viagens. O seu público-alvo é um público que gosta de viajar. E uma coisa muito importante que entra aí é, comunique-se com o seu público. Use termos que quem gosta de viajar usa. Então, jet lag, explica no seu canal. E aí, essa é a importância de você ter o seu público-alvo. Essas pessoas, elas vão absorver melhor o que você está ensinando. A partir do momento que você tenta atingir todo mundo com o seu conteúdo, muita gente não vai nem entender o que você está falando. Escolha uma galera, comunique-se com essa galera e se preocupe em ser bom pra esse pessoal, entendeu? Se tiver uma pessoa que assistiu o seu canal, fala, ah, eu achei mais ou menos, acho que não é pra mim. Não tem problema. Esse cara, às vezes, ele não é público-alvo mesmo. Não tem problema alguém assistir e falar, pô, eu não achei excelente, não é pra mim. O problema é ninguém falar, eu adorei, esse canal tá perfeito, eu gosto muito e tal. Significa que você tá fazendo um trabalho errado. Vai ser muito difícil você crescer se você não tiver público-alvo. Bem definido. Fora o fato de que você ter um público-alvo, não significa que você não quer que as outras pessoas assistam o seu canal. Significa que você tem um pessoal que você fala, esse conteúdo é pra vocês. Qualquer pessoa a mais que vem aqui e assista, tudo bem, podem vir assistir, mas eu tô fazendo pensando nessas pessoas aqui. Terceira dica é, não foque em equipamento caro, não foque em edição muito bem bolada, não foque em nada, tenha uma única prioridade, que é o seu vídeo ter um bom áudio. Uma regra básica da comunicação, se você fizer uma faculdade de rádio e TV, se você fizer uma faculdade de publicidade e propaganda, ou se você ficar no YouTube por pouco tempo, você vai perceber. As pessoas conseguem assistir um vídeo com áudio bom e imagem ruim. O que não dá pra assistir é um vídeo com a imagem boa, mas o áudio ruim. A audição é muito pessoal e as pessoas geralmente ficam muito incomodadas quando o seu vídeo tem um áudio ruim. Então, suponhamos que você está no começo do seu canal, você quer investir. Ah, pô, eu quero comprar uma câmera então. Não. Antes de comprar uma câmera, uma dica, compra um microfone, ó, um gravador. Eu vou colocar o link desse aqui na descrição. É um gravadorzinho simples, eu tô usando o lapelo aqui, e é um kitzinho que eu te recomendo. Quer fazer um upgrade? Tá gravando com o celular? Antes de pensar em comprar uma câmera, talvez você deva pensar em comprar um bom microfone, com bom áudio, grava com áudio externo. Não importa a qualidade da sua imagem, ela deve ser no mínimo aceitável, dá pra ver você nitidamente. Não precisa gravar em 4K, 1080p, com uma câmera caríssima que troca lente e tal. Tem youtuber gigante hoje, que tem canal aí com mais de milhões de pessoas, e ele grava ali com o celular, ele simplesmente tem um bom vídeo com bom áudio, gravando com a câmera da frente do celular, porque o microfone do celular dele é bom. Então não se preocupe tanto tecnicamente. A única preocupação técnica que você deve ter é o seu áudio deve ser bom. E isso é obrigatório. O vídeo em si, o melhor que você puder fazer, você faça, seja com uma câmera, seja com o seu celular, seja da forma que for. Mas o áudio você não pode falhar. Bom, esse era pra ser um vídeo rápido mesmo. Eu vou postar mais coisas aqui no canal sobre dicas do YouTube, sobre como crescer, sobre como filmar, sobre configurações de câmera, o básico, sobre como editar vídeo, sobre como você deve ajustar tripé, sobre diferença entre câmeras. Tudo isso você vai ver aqui no canal, mas eu preciso que você se inscreva e que você aperte o sininho aqui pra que você receba os avisos quando eu postar vídeos novos. Beleza? Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e qual dica você acha que pode te ajudar no seu canal que eu posso falar no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou ler e com certeza o que você falar vai ter relevância pra mim e eu vou analisar e pode ser um próximo vídeo. Bom, por hoje é só. Eu me despeço por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON